Salve, salve, rapaziada! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, dessa vez eu vou trazer novamente aquele quadro de reviews de álbuns aqui pro canal, o quadro que eu comecei há muito tempo atrás, eu parei por conta do canal, né? E agora eu tô trazendo de volta. E hoje, pra reestrear esse quadro, eu vou trazer o álbum, o último álbum do Neil, o terceiro dos álbuns e o quarto na discografia, chamado Logos. Segui aquele padrão que eu sempre trouxe, que é faixa a faixa, e no final eu faço um resumo geral das ideias e dou minha opinião sobre o álbum. E sem enrolação, vamos direto pra capa. A capa vai dar um breve sumário pra gente sobre o que vai ser o álbum. Aqui a gente tem o Neil numa prateleira de bonecos, em forma de boneco, fugindo dos bonecos brancos da prateleira. Então isso dá uma ideia de fuga do padrão. E aqui ao longo do álbum, ele não vai se estender só num padrão estético de raça, do padrão branco. Mas sim num padrão da indústria mesmo, da forma em que a música é produzida, enfim, o que que vende, o que que não vende e tal. Então o Neil vai fazer bastante essa crítica aí ao redor do álbum. A gente também tem a loja de brinquedos, né? A loja de brinquedos, como o próprio Neil disse, traz essa ideia de imaginação, de sonhos e tal. Então o álbum tem muito dessa pegada meio fantasiosa, mas com uma pegada meio Black Mirror também. É um negócio muito louco que eu vou tentar explicar pra vocês. E como eu disse, se a capa é um sumário, Logos, a primeira faixa do álbum, ela é um breve resumo de tudo que a gente tá pra ouvir. Aqui a gente tem um mapeamento de histórias de amor que o Neil vai contar, histórias do cotidiano. A gente também tem uma forte crítica à modernidade, que foi aquilo que eu falei sobre a indústria, por exemplo, a bolha que o Spotify cria na gente, uma bolha musical. A própria bolha de redes sociais, como é, sei lá, Facebook, Instagram. A gente também tem fortes críticas ao racismo, pautas sociais, né? Que isso também vai se estender bastante, é um dos principais assuntos que tem nesse álbum. E é legal que ele traz também a filosofia do Logos. Logos eu não vou me estender muito, eu vou deixar alguns vídeos que explicam melhor o que é isso aqui embaixo na descrição, mas basicamente o Logos é a força que rege o universo. E ela pode ser vista também como fogo, que o fogo tem o poder de destruir, mas construir também. A gente tem tudo isso só nessa pequena faixa aí, na primeira demonstração da música, que vai vir ao longo de todas as músicas do álbum. A segunda música, Regras da Loja, uma participação maravilhosa do BK, vai trazer aquelas histórias do cotidiano que eu comentei há pouco. Aqui o Nil e o BK vão narrar a história de um assalto a uma loja de joias. E nesses breves minutos que a gente tem, a gente tem uma profundidade muito forte dos personagens. Então a gente tem um grupo, né, são quatro integrantes. Então a gente tem um cara que acabou de perder o emprego e tá assaltando pra ter dinheiro pra família. A gente tem o primo desse cara que chamou ele pro assalto. A gente tem o BK, que seria o terceiro assaltante que tá vendo isso de fora e tá meio incrédulo. Por que que chamou esse cara tão inexperiente? Mas ao mesmo tempo dele ver essa inexperiência do cara, ele fica muito mexido das escolhas que ele fez na vida, de como a vida dele aconteceu pra chegar a esse ponto de ele virar um criminoso. E o próprio Nil, ele está aqui como um cara refletindo sobre o todo, assim. Logo naquela parte que ele fala a pessoa do lado, que tá no carro, não olha pro lado fora da janela, não vê morador de rua, não vê a desigualdade. Então tudo isso é muito louco, porque, assim, é um storytelling gigantesco em, sei lá, quatro minutos de música, quatro minutos e pouco, tão profundo que você se apega. Também tem aquela parte em que o BK finaliza falando e o que temos pra hoje, e o que temos pra hoje. Esse refrão, ele traz muito essa ideia da exclusão da pessoa marginalizada da sociedade quando a única opção que resta pra ela é a criminalidade. Surgem aquelas frases de bandido bom é bandido morto, roubou porque quis e tal. Então a música, ela finaliza num tom muito tranquilo e triste. BK falando que ele olha pro novato, que é o pai de família, fala pra ele se preparar e a música nem finaliza, você só escuta os barulhos de tiro e imagina o que aconteceu. Então, assim, é um final tão trágico e bonito que... Enfim, é fora de série. A próxima música, chamada Bullets, que tem a participação da Callister, que também esteve com o Neil no Goodsmell, que eu já analisei aqui também, se você quiser conferir, eu vou deixar o link também pra depois em acabar esse vídeo você assistir. Traz uma música muito animada, com uma crítica social muito forte, de fundo, que é logo no refrão, é algumas peças caras pra você se defender deles. Essas peças caras são peças de roupas caras, e isso me lembra muito o Tyler The Creator. Pra quem gosta do cara, pra quem é fã, segue ele em rede social ou Twitter, vê que o estilo dele é muito diferente dos rappers que a gente tá acostumado a ver. É um estilo mais burguês, ele veste muito boinas, as calças mais sociais. É um estilo de roupa que eu gosto de definir de que quem joga golf se veste daquele jeito. E é muito essa brisa, assim, de um cara vestindo, sei lá, uma roupa inteira da Armani, ele tá dentro do... é como se ele vestisse uma armadura contra o preconceito racial, contra os brancos, óbvio, não tá livre disso. Por mais que você esteja praticamente vestindo o que o cara mais branco do mundo veste, você ainda vai estar sujeito a sofrer racismo porque você é negro. Mas essa pegada, esse refrão lá, traz muito essa ideia de roupas pra te defender do racismo e tal. Então, é uma pegada que me lembra muito o Tyler The Creator. Indescendente de Yasuki, Yasuki eu não vou me aprofundar muito também em quem é, vou dar um resumo geral. Yasuki foi o primeiro samurai negro, talvez ele tenha origem ali na Angola, em Cabo Verde, em algum lugar ali naquela região. E ele foi o primeiro samurai negro, como eu disse, que serviu no Bunaga Oda. E foi um grande samurai negro, assim, quebrou barreiras de ser negro e ir pra Ásia e ser um samurai que é o guerreiro mais puro na cultura asiática. Então, o Neil, ele traz muito essa pegada de ser o diferente, dele ser esse cara que vai quebrar a barreira e abrir o caminho pras pessoas virem depois dele, né? Então, naquela parte que ele fala caminho escuro, ok, por isso pode vir depois que eu passei, é muito essa ideia de o Neil ser o primeiro, porque ele tomou muita porrada no começo, por fazer uma música com Vaporwave, com Lo-Fi, tempos depois, tempos depois de Regine, dos primeiros trabalhos do Neil, a gente tem esse estilo como muito popular. Então é muito isso, o Neil se colocando como um escudo pra tomar porrada, mas pra abrir caminho pras pessoas que vão vir depois dele e, enfim, dar espaço pros artistas que virão. Em Toys, a gente tem a volta da Callister, mais uma vez, com, assim, uma participação incrível nessa música também. A gente, conversando com o próprio Neil, né, eu tirei algumas dúvidas com ele antes de fazer esse vídeo, ele me contou que Toys é muito uma brisa que ele tem enquanto ele tá dirigindo, é como se ele assistisse tudo o que acontece ao redor da janela do carro, enfim. E esse refrão, essa parte que fala o fogo aceso se mantém, ele traz aquela ideia no começo que ele fala em Logos, mas também faz parte da filosofia do Logos, em que o fogo aqui simboliza muito a esperança, ele é uma força imutável. Então é muito essa brisa aí do fogo, trazendo de novo a alegoria do Logos, da filosofia do Logos. Em Jive ou Jive, seja lá como você queira chamar, a gente tem mais uma história do Neil, ele se retratando como se fosse um personagem de história em quadrinho, um personagem de filme. Ele e o seu parceiro, que é o Mano Will, que faz participação nessa música, conversando, sei lá, eles tão andando de carro, comendo alguma coisa e falando besteira. E é o Neil contando sobre uma menina, uma mulher que ele tá apaixonado, que ele queria muito ter uma relação, mas que é impossível por conta da distância, já que o Neil mora em Jundiaí, e a menina em questão na música mora em Diadema, que são extremos bem grandes, assim. Mas é muito legal, porque ele conta muito disso, mas ele também traz essa bagagem de seguir a vida dele, e de, enfim, continuar fazendo os corres dele pela música dele, pelo grupo dele, mas com uma esperança que um dia eles ainda possam ficar juntos. Complementando essa música, ou complementando essa ideia, a gente tem a sétima música do álbum, chamada Mulher do Futuro Só Compra Online, que discute muito esses primeiros passos no relacionamento, quando você vai morar junto com a pessoa. Então, quando o Neil fala da questão do tênis na sala, é muito de, ah, tô começando a morar junto com essa pessoa, tenho minhas manias, ela tem a dela, como será que a gente vai fazer isso dar certo? Falando do café da manhã também, de comprar cama, parcelar e tal. Essa música, ela complementa muito essa ideia de primeiros passos de relacionamento. Nós ganhamos um passe pra essa longa viagem, mesmo só de passagem, eu gostei de voo, se não podemos parar só uma tarde, conversar sobre assuntos que não tem na TV. Tô indo viajar pelo mundo, enxergar os momentos que meus olhos não me veem. Em embalagens, como o próprio título sugere, aí vem uma crítica pesada à modernidade, como eu disse lá no começo. Aqui o Neil, ele começa falando que quer viver novas experiências, quer viver a vida como a vida é, e tá chamando essa pessoa em específico, essa mulher em específico, pra participar. Quando o Neil fala, ou podemos ficar lá em casa, colecionando histórias, comprando de quem não tem, é muito isso da forma que a gente consome conteúdo no Instagram, por exemplo. Às vezes, esses influencers, esses fotógrafos, que agem o mundo, sei lá, o cara tá no meio de Israel, visitando aqueles monumentos históricos, a gente tá lá, tipo, fissurado, vendo, tipo, apaixonado, vivendo aquela experiência, comprando uma história de vida que a gente não tem, e no inconsciente, acaba se transformando quase que como se você estivesse lá, né? Então, essa música, ela vem muito nessa crítica da forma que a gente consome conteúdo na internet, disso de viver a vida dos outros, né? De achar que o que os outros estão mostrando é você faz parte também, que aquela viagem é sua também. Então, é muito louco, assim, me lembra meio Black Mirror em alguns momentos nesse disco. Ainda nessa pegada de crítica à modernidade, da forma que o algoritmo funciona, como a internet e a tecnologia vem revolucionando o nosso mundo, a gente tem Siri, que é a nona música do álbum, que pra mim é a segunda música favorita, junto com Regras da Loja, que vai criticar justamente isso que eu falei lá no começo, dessa forma em que o Spotify, por exemplo, cria uma bolha muito grande na gente, nessa Descoberta da Semana, por exemplo, pra mim, eu sofro muito com isso, que o meu Descobertas da Semana é basicamente rap, e sei lá, por mais que vocês não saibam, eu não gosto só de rap, eu gosto de indie, gosto de algumas coisas de rock, enfim, eu gosto de estilos diferentes de música, mas o Spotify não me mostra. Então, quando ele fala, Siri, eu não quero recomendações, essas coisas que você me mostra mudam minhas canções, é justamente isso, assim, é um padrão que o algoritmo vai jogando pra você e você vai consumindo aquilo, e a pessoa que você era no começo, os seus ideais, as suas ideias, vão se transformando pela forma com as coisas que você vai consumindo, né, pelos conteúdos que vão entrando em você, e consequentemente, você vira só mais um padrão, só mais uma cópia da cópia da cópia. O trap brasileiro, ele sofre muito disso, né, a gente vive, eu acho que agora tá mudando bastante, mas o trap brasileiro viveu durante muito tempo, essa onda de tudo é uma cópia, tudo é sobre droga, mulher, sei lá, dinheiro, essa bolha precisa realmente ser quebrada, e essa música que o Nilce coloca justamente como fora disso, ele quer tá lá, ele quer tá no Spotify, ele quer tá no Deezer, só que ele quer tá à parte disso, ele não quer tá dentro do algoritmo, ele quer ser o próprio algoritmo dele. As músicas desse disco são muito literais, e a décima música, Não Me Coloque Na Sua Loja, ela complementa a história da Siri, né, a música da Siri, que é justamente isso, do Nil não querer tá na prateleira convencional, ele não quer tá naquilo que é conhecido de todo mundo, a música dele não é pra ser alguma coisa, é uma música que é fácil de gestão, ele quer que você sente pra apreciar a música dele, que entenda cada sample, o Nil tem muito de colocar sample de videogame, anime, ele gosta muito disso, as letras deles tem muita metáfora, tem muita analogia com várias coisas sem ser, as coisas mais clichês do rap, o título da música já fala, cara, eu não sou o que você tá pensando que eu sou. E após uma sequência de soco no estômago, a gente tem a décima primeira música do álbum, chamada Servir Sempre, que pra quem gosta de Childe Gambino, Donald Glover, seja lá como você queira chamar, que inclusive eu já fiz biografia aqui no canal, também vai tá aqui, precisa assistir depois, em algum determinado momento do um dos últimos álbuns do Donald Glover, ele coloca uma música pra você relaxar e sentir, e Servir Sempre é justamente isso, depois de tanta porrada que uniu o Donald a gente, depois de tanta crítica que ele fez, ele só coloca uma música boa durante um tempinho, pra você abaixar um pouquinho a emoção, entender a experiência que você tá passando, pra vir a próxima porrada. São tantas coisas na cabeça, o boné, o cabelo, planos, pendências, o nosso herói trouxe novas tendências, e a tropa usou de referência, tudo bem o vento a assoprar, nessa temporada o vento a assoprar. Sessão 26, isso faz muita referência ao próprio Neil, ele tem 26 anos, sessão pode ser encarada como mais uma sessão de estúdio, ou uma sessão de vida, assim, mais um aniversário, mais uma sessão. Imaginem o Neil sentado, fumando um cigarro, refletindo sobre a vida dele, sobre os 26 anos que ele passou, tudo que ele viveu, tanto na vida pessoal, quanto no próprio rap, a vida dele mudou bastante, desde Regina, né? Ele ficou muito mais conhecido, é basicamente ele sentando e refletindo sobre tudo o que ele fez, e com fundo de esperança também, ele fala em diversos momentos no próprio refrão, que ele quer que o futuro seja bom, que ele espera que coisas boas vão vir e tal, então é muito bacana ver o artista refletindo sobre tudo o que ele fez, e o que ele quer, mostrando para o público, né? Bom, então foi isso, depois de 12 músicas maravilhosas, eu finalizo aqui, a dissecação de música a música, e eu vou fazer, como eu disse, um contexto geral de tudo. Logos é o terceiro álbum do Neil, um álbum bem mais maduro, muito mais, como eu posso falar, muito mais polido, as ideias também são bem mais fortes aqui, como eu disse, ele tem essa característica dele, de sempre criticar a questão da modernidade, de fazer a gente pensar duas vezes, sobre se isso é bom ou se é ruim, ele traz também muito o conteúdo humano, desde Regina, com aqueles áudios de WhatsApp, e agora trazendo, por exemplo, na música com o Manuil, essa questão da menina que mora em Diadema, esses assuntos que são muito cotidianos para a gente, que, sei lá, dois amigos discutem sobre a menina que ele quer pegar, só que mora longe, ou sei lá, eles não batem muitas ideias, então é muito legal que o Neil, ele traz um conteúdo muito humano para o álbum dele, mas assim, ao mesmo tempo, ele faz a gente refletir sobre diversas coisas, tanto pautas sociais, raciais, quanto questão de modernidade mesmo, que, como eu disse, não é muito comum, no meio de rap que a gente escuta. Logos, como eu disse lá no começo também, ela faz muita referência à filosofia de Heráclito, que Logos é a força que rege o universo, que tem o poder de transformar as coisas, e ela também pode ser encarada como fogo, fogo também tem muito essa simbologia. Eu, particularmente, encaro o Neil como o próprio Logos, que ele é uma pessoa que tem o potencial de mudar muito a forma que a gente consome música, a forma que a gente enxerga o rap, muito por conta das temáticas dele, como eu falei, é um cara que consegue falar de racismo com o Naruto, é um cara que consegue misturar Black Mirror com romance, dentro de uma música. Então, assim, são referências, são coisas que ele monta, que é muito difícil de você ver, muito incomum. Então, por isso que eu enxergo o próprio Neil como o Logos. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele não tenha ficado muito grande, eu vou fazer o possível para deixar ele com menos de meia hora. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, por favor, comenta aqui embaixo mais álbuns para fazer review, eu estou muito feliz de voltar a fazer esse tipo de conteúdo, eu quero continuar fazendo, então não esquece de recomendar aqui embaixo, por favor. Outros temas para vídeo também, se quiser que eu fale de biografia, eventualmente eu vou falar, ou alguma outra temática dentro do hip hop, por favor, não esquece de comentar aqui embaixo, tá? E se eu falei alguma besteira, por favor, comenta aqui também, para a gente manter essa comunidade viva, manter a discussão sobre Logos viva, e assim, expandir muito mais o conhecimento que a gente tem. Não esquece de compartilhar esse vídeo no Zap, LinkedIn, Facebook, enfim, onde você quiser, porque cada vez que você compartilha esse vídeo, é uma pessoa que conhece o canal, é uma pessoa que conhece um pouco mais sobre a nossa cultura. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, valeu e falou!